Tom, 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 Tom Pode descer no colchadrão, um brilho está em cazão. Dançando e cantando no baile do slide tom. Toro, toro, torão. Toro, toro, torão. Toro, torão, torão. Que é isso aí. Yeah, Lício! Pra ela provei e gostei Tô na onda, no clima, eu sei Na batida faz tudo tremer No vibe funk De jeito diferente você me encanta Revolta subindo criança É bunda pra um lado e pro outro Ela faz guardadinho gostoso Já batiza, começa de novo Com baile, com tom, tom, tom Que isso? Tom, 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 tom Que isso? Tom, 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 tom O bagulho aqui tá louco E essa vai pra você E se inscreve no canal Funk da Norte SP Só as melhores E não tem pra ninguém E aí E aí E aí E aí E aí E aí